33 DDD 99, 111, 1443, olha a mensagem lá no hotel. O Nico, boa tarde, aqui é a Viviane Cruz, me divirto muito aqui na Europa com as suas dancinhas. Ué, você tem que me levar aí pra Europa, Viviane, você vai divertir mais ainda. Você vai, eu vou estar pertinho. Oxi, aí ó, vejo sempre o seu programa. Abraço, Nico, você anota mil. Saudade de Minas Gerais. Viviane Cruz, tá na Europa, Lamone. Ê, vida ruim, hein, Viviane? Próxima. Oi, Nico, quero dizer, ué, rapaz, quero dizer que esse programa é mil. A TV Leste arrumou o apresentador mais cheiroso do mundo. Quê? Olha o Saulo. O Saulo? A TV Leste arrumou o apresentador mais cheiroso do mundo, abracei ele esse dia. Ah, ele lá, ó, é ele aqui, ó. Ei, Joe, o cheiro do perfume ficou dois dias em mim, misericórdia. É nessa hora que o apresentador... Será que tá tudo certo lá em casa agora, Gabigol? Tem como você ir lá pra mim rapidinho? Nico, passa o nome do perfume depois, misericórdia? O perfume chama-se Natural. Você é muito carismático, você brinca demais. Manda beijo pra minha mãe que não perde seu programa, Dona Nenezinha. Me chama Heloísa. Beijo, Heloísa. Beijo pra Dona Nenezinha. Você brinca demais, Heloísa. Próxima. Boa tarde, Nico. E os cruzeirense aí, Gabigol. Tudo bem com você? Tudo jóia. Nós estamos bem, principalmente agora que o Cabuloso está em ótima fase. Se você, Labonia, que sai daqui todo dia duas horas, da Antônio Dias Adorno, você fica falando que o Cruzeiro não ia fazer nove pontos, né? O Saulinho tá todo murcho com o da Sunda é futebol. Olha lá. Este ano estamos fazendo 20 anos da Trips Coroa. Abraça a toda a equipe. Ó, 20 anos da Trips Coroa. Tinha Trips Coroa. 20 anos. Tá na hora de conseguir outra, né? Boa tarde, Nicoméides. Um abração pra você e toda a equipe do BG. Estou falando de Mantena. É, Minas Gerais. Hoje eu queria te pedir pra mandar um abraço pra toda a minha família. Eu vou mandar, ué. É, ó. Minha mãe, Dona Maria de Luz. Tá abraçada, Dona Maria de Luz. E os filhos? Rafaela, Eloísa, David e para o pequeno Maxwell, que faz seis meses hoje. Mês-versário do Maxwell. Amamos assistir você. Deus te abençoe sempre. Thaís, beijo pra você, pra sua mamãe, pros filhos, em especial ao Maxwell. Aí, ó. Eu tava dançando um dia, Lamonier. Foi hoje? Ó. Foi na hora que voltou da reportagem, não? Ah, na abertura. Na abertura. Boa tarde, Nicu, tudo bem? Tô joia? Tô aqui ligadinho no melhor do mundo. Hum, quem é? The best of the world. Aqui é a Edilene Valentim, da Altinópolis. Quero agradecer a você, Lamonier, por ter... Ih, começou lá. Quero agradecer a você e ao Saulo e ao Gabigol por ter cantado parabéns pra minha mãe, Jacira Valentim, na segunda. Ela ficou muito feliz. Obrigada. De nada. Obrigado. Tira rápido. Boa tarde, Nicu. Meu nome é Alexander e sou de Teoflotone. Quero mandar um beijo pras minhas filhas Eloise, Maria Eduarda e Stephanie. E um abraço pra minha esposa, Thaís. Nós não perdemos o programa seu. Você é nota mil. O Alexander falou, tá falado. Viva Teoflotone. Viva a família do Alexandra. Boa tarde, Nicu. Eu sou Tauana e moro no Residencial Ibituruna 2. Manda um abraço pra Tânia, do Bloco 4. Tânia, do Bloco 4. Ela tá mandando um abraço pro Cê no Bloco 4. Vou mandar também um abraço pessoal do Bloco 3, do 2 e do 1 também, Lamonia. É, ué. Balança lá. Balança aí. Todos os blocos. É, ué. Ué, Tauana. Cê tá puxando o saco só da turma do Bloco 4. Boa tarde, Nicu. Sou o Arlete, do bairro Tinópolis. Manda um abraço pra mim e pra dona Hilda, que te assiste todos os dias. Um abraço. Dona Hilda. Tá recebendo um abraço aí no Tinopão, da Arlete e Vilas Boas. Amanhã eu vou estar no Tinópolis à noite, lá na presteriana de Altinópolis. Vou tocar lá no evento chamado Salmos. Vai lá pra vocês veem o Nicu Almeida. Boa tarde, Nicu. Quem é esse Lamonier que você, que você, que, quem é esse Lamonier que você tanto conversa? Pois é. Faz favor, Lamonier. É um rapaz que trabalha aqui como cameraman de estúdio. Esse moço aqui, ó. Esse aqui, ó. Lamonier. Oi? Prazer. É, ele exagera, ele quer beijar. O que que foi, Lamonier? É o Lamonier esse aqui, ó. Filho do Edinho que trabalhou comigo. Eu converso com ele, converso com o povo lá de cima. Você, pra explicar pro povo de casa. No jornalismo, esse tipo de jornal que é o Balan Geral, existe só as coisas chamadas muletas. Então, ele, uma caneca do apresentador, é muleta. Isso aqui é uma muleta, é uma forma de brincar, escorar. E você é uma muleta. Muleta, sim, no bom sentido, né, Lamonier? Tá? Que Deus te abençoe. Não, Lamonier. Deus te abençoe e te guarde. Tá, meu filho? É. Aí, ó. Gosto muito do seu programa. Sucesso pra vocês. Abraço a Vanessa do Bairro São Paulo. Desvendado o mistério, Vanessa. Agora nós queremos saber, quem é a Vanessa? Cadê a foto da Vanessa? Quem é essa Vanessa? Ô, 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 Valber? Que ela perguntou, quem é esse Lamonier? Eu apresentei o Lamonier. Quem é essa Vanessa? Cadê a sua foto, Vanessa? Já te apresentei o Lamonier. E o povo vai perguntar, quem é o Buqueque Júnior? Ele não gosta de aparecer. Alô, diretor? Dá uma chegada aqui, rapidinho. Pro só aparecer aqui, Fifi. Próxima. Nico, boa tarde. Sou o Jeconias do Bairro Residencial Porto Seguro. Manda um balanço pra nós aí aqui, ó. Seu programa é mais que mil. Assista todos os dias. Não perca um. Jeconias! Balança! Tamo junto, garoto! Tamo junto!